Chamada especial da DNK Motors para você aproveitar as condições do Mega Feirão aqui na loja, tá bom para comprar Interlar? Agora é a hora pessoal, vem para cá olha, Corolla XRS 2019 de R$ 110,900 por R$ 107,900 E tem mais Argo Fire 2021 de R$ 60.900 por R$ 58,900 E todo estoque com condições imperdíveis do Mega Feirão aqui na DNK Motors, sabe onde fica? Na 13 de maio em frente ao Banco do Brasil, ao lado da UPA chama o WhatsApp e vem aproveitar Condições do Mega Feirão é onde? DNK Motors, vem para cá